Eu vou deixar de lado aquele sentimento Recado de mim, vejo as suas dançagens Você não me ama porque essa é a bombagem Te encheu de perguntas e você nunca sabe Agora eu vou falar qual é a minha verdade Eu sei das suas mentiras e das suas chantagem Eu sei dessa história de eu quero liberdade Não tenho mais tempo pra ficar desculpando Todos os teus erros, não estou mais saturando Eu sei que isso não é mais amor Sei que vai ser pior se você nunca for Eu vou deixar de lado aquele sentimento Vou apagar você com meus pensamentos Tirando da cabeça todos os nossos momentos Menina não me venha com arrependimento Vou viver a minha vida, a minha liberdade Tenho todas minhas antigas e novas amizades Você está pensando que eu estou sofrendo Sinto lhe chamar, mas você está se enganando Estou seguindo em frente e estou desapegando Não sou mais o tipo que vive de passado Um, agora eu estou em outra, agora eu estou vivendo Você aí sozinha, só se arrependendo Eu sei que isso não é mais amor Sei que vai ser pior se você nunca for Eu vou deixar de lado aquele sentimento Vou apagar você com meus pensamentos Tirando da cabeça todos os nossos momentos Menina não me venha com arrependimento Eu estava correndo e você estava andando Estava acordado e eu estava sonhando Espero que agora você possa entender Que dessa vez é sério eu vou superar você Eu não vou sentir falta Das nossas brigas, turma Eu não vou sentir falta Do gosto da sua boca Eu não vou sentir falta Das nossas brigas, turma Eu não vou sentir falta Do gosto da sua boca Eu vou deixar de lado aquele sentimento Vou apagar você com meus pensamentos Tirando da cabeça todos os nossos momentos Menina não me venha com arrependimento Eu estava correndo e você estava andando Estava acordado e eu estava sonhando Espero que agora você possa entender Que dessa vez é sério eu vou superar você 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 Obrigado.